Me lembro de dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e pesquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou No início de um grande amor Bastou antes de se tocar Nos nossos corpos se acenderem E no gozo da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz de amor murar Meu bem, lhe mate de prazer Foi tão maravilhoso o teu Seu corpo se desfalecer Vai! Bebido de amor, você provocou em mim Seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui Não posso negar que eu continuo assim Querendo te amar, maluco por ti E no dia que eu cheguei naquela festa eu te encontrei Você me olhou e me cheguei Nascia um amor sem fim Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Foi tão maravilhoso o seu corpo se desfalecer E no dia que eu cheguei naquela festa eu te encontrei E no dia que eu cheguei naquela festa eu te encontrei Você me olhou e me cheguei naquela festa eu te encontrei E no dia que eu cheguei naquela festa eu te encontrei E no dia que eu cheguei naquela festa eu te encontrei Certa! Certa! Vá bem! Pressione! Vá bem! Mas o que acabou com a minha vida Você me pôs no peito sem saída Porque vem disso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A certeza é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se modra do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar a solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não bordo pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não bordo pra você Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Faz o que acabou com a minha vida Mas o que acabou com a minha vida Você me pôs no peito sem saída Por quê? Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A séria é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, oh, oh Não se enrolar de coração E quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão Assim como você Mas eu não boto pra você Você não vai me convencer Você se lembra o quanto eu chorei por você Quero ouvir Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Mas eu não boto pra você, não, não Você não vai me convencer Você se lembra o quanto eu chorei por você Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho Volto pra quebrar Levo a minha vida Vem do meu sentinho Do onde fazer Sou de falar Vem do meu cantinho No meu cantinho Volto pra quebrar Levo a minha vida Vem do meu sentinho Eu sou de fazer Eu sou de falar E quer saber O que tenho pra lidar O que vai fazer Você tem que lidar Com esse amor Do queijo Volto pra você Com o meu cantinho Você vai gostar É tão maneiro É bom de amar Não tem como lidar O meu tempero Lá é minha vida É tão maneiro É bom de amar Não tem como lidar O meu tempero Lá é minha vida Bora ver a gente Não tem como lidar O meu tempero Quem dolaça lá 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 Eu não tenho culpa de comer gentinho No meu cantinho bota pra quebrar Leva minha vida Eu que me gentil Não sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer gentinho No meu cantinho bato pra quebrar Leva a minha vida, vem do meu jeitinho Só de fazer escalar E quer saber que tenho pra dar E vai fazer, sempre virá, tem sabor De queijo, condocínio, bebêzinho, bebêzinho Você vai gostar É tão maneiro, é bom demais O meu tempero, o meu tempero O meu tempero, o meu tempero É tão maneiro, é bom demais O meu tempero, o meu tempero O meu tempero, o meu tempero Bora, bora, bora Não tem como duvidar Não tem como duvidar Não tem como duvidar O coração já não faz Quem não aceitará tudo Ai, que bebê, que bebê, que delícia Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa um troféu de amina Mas, Gatinha, quem avisa amigo é Se quer ser respeitado, então desce daí Desmancha essa cara e vai se divertir Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa um troféu de amina Mas, Gatinha, quem avisa amigo é Se quer ser respeitado, então desce daí Quando eu tiro a foto, todo mundo ri Faz me ensina o geninho no chão de mim Outra coisa na cara se liga no peito Quando abre a boca, só fala a popagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela, o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote de fé Ela tá precisando de uma pano Ela tá precisando de um malandre certo Fala, Gatinha Gatinha, quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de amina Mas, Gatinha, quem avisa amigo é Se quer ser respeitado, então desce daí Quando eu tiro a foto, todo mundo ri Faz me ensina o geninho no chão Bota a kiss na cara, se liga no peito Quando abre a boca, só fala a popagem Diz que acabou de chegar de viagem E o nome dela, o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote de fé Ela tá precisando de uma pano E o nome dela, o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote de fé E o nome dela, o nome dela é Cici Se sentindo, se achando Se adorando, se amando Ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote de fé Ela tá precisando de uma lã do centro E o nome dela, meu povo E o nome dela é Cici Para o Berlândia! 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 E... Muito prazer! Para o Berlândia! Para o Berlândia! Para o Berlândia! Para o Berlândia! Eu sou o Samba! 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 Eu sou o Samba!